Cuidado com essa galera que fala que tem robô de após-esportiva, de trade esportivo. Porque, no fundo, no fundo, ele quer que você perca. É isso aí. Mano, você não tem como prever o futuro. Ah, aquele jogo lá vai ter mais de cinco escanteios. É isso aqui, ó. É ganhar dinheiro. Caro coroa. Você não consegue transformar isso aqui em profissão. É melhor você ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Ninguém tem bola de cristal pra adivinhar o resultado do jogo da noite. Ninguém tem bola de cristal pra saber se o primeiro lateral vai ser batido pelo Liverpool ou pelo Manchester. De novo, The House always wins. The House, o dono da plataforma de aposta. E quem tá junto com a The House é o cara que te traz para... Ah, eu vou te dar um call aí, um punch aí. Vem pra minha plataforma. Pra você se inscrever naquela plataforma. E você vai ver que o link que a pessoa te passa, ele te obriga a clicar naquele link. E você vai abrir a URL, aquele link lá. Tem vários, assim, vários códigos que traqueiam diretamente pra aquela pessoa. Você se inscrevendo com aquele link, você é daquela pessoa pra sempre. Então ele vai te fazer rodar dinheiro ali. E cada vez que você vai perdendo, 50% vai para aquele cara que te trouxe. O dono do robô. O dono do curso online. O dono da plataforma. Porque ele trabalha lado a lado com o dono do cassino lá em cima. E os dois ganham. Quem perde é você. E aí E aí E aí